Nosso amigo Ticeu Lopes, minha mãe de boa noite, agradeço a participação sua, pelas palavras. Fala pra gente aqui na Rádio Peratês de Galão das Lembras, o que está acontecendo com o futebol mineiro e sobre a premiação de hoje. Boa noite a todos, uma satisfação me dirigir a pessoal de uma maneira geral, Inésis, que me concedeu os maiores amigos que o futebol me deu com o Wilson Piazza. Então é com alegria, com emoção que me dirijo a esse pessoal tão hospitaleiro, sempre que estive lá em Neves. Não posso esperar isso também, não posso deixar de aproveitar a oportunidade, mandar um grande abraço para a grande nação azul de Ribeirão das Neves. Ticeu, o que esperar em relação ao Cruzeiro, tantas glórias, tantos gols marcados no Juventus de Tampulha, e os jovens jogadores do Cruzeiro, esse ano? A expectativa é enorme, mas as coisas estão sendo produzidas acertadamente. Tenho certeza de que o Cruzeiro vai, mais uma vez, superar esse trama que foi causado pela corrupção, e o Cruzeiro vai voltar, não perdeu a sua grandeza. O Cruzeiro é muito grande, só penso, no meu modo de entender, pequeno baque na sua história, mas nada que o Cruzeiro, o Cruzeiro é muito poderoso e tenho certeza que vamos dar a volta para o senhor. É isso aí, realmente agradecemos. Boa noite, Silvio. Boa noite. Boa noite. Boa noite.